Música Boa noite ouvintes da Rádio Liberdade Aqui é o Delir Júnior Nós estamos começando o nosso programa Momento Esportivo Hoje de uma maneira um pouco atípica O Samuel de Padre ainda não chegou Mas está a caminho e nós temos novidades a respeito do futebol armador Finalmente foi eleito um novo presidente E ele está a caminho aqui para dar uma entrevista para a gente hoje Nós vamos agora para um intervalo e a gente retorna em dois minutos A família Finutrato Perfumaria e Cosméticos deseja a todos um feliz 2012 Finutrato Perfumaria e Cosméticos Sua beleza em evidência 3835 1221 18 horas e 5 minutos Apoio Cultural Nossa grande alegria é poder te atender Há mais de 80 anos junto a você Tiradente 153 Bem no centro da cidade Casa Cesar Tradição Te servir com prazer Apoio Cultural A Odonto Life mudou para melhor Avenida João Pinheiro 75 Na antiga Rosa Felipe Agora mais ampla e mais confortável para você Dentistas especializados Inclusive para atendimento a cadeirantes E a outros que exigem atenção especial Visite a nova Odonto Life E ponha um sorriso novo em sua boca Avenida João Pinheiro 75 Fone 3831-0936 Seu sorriso em boas mãos Odonto Life Top Uniformes Criamos o seu uniforme com a logomarca da sua empresa e com o escudo do seu time Foto camisa, adesivação em camisas, tudo em transfer Top Uniformes Investindo em tecnologia para melhor atendê-lo Top Uniformes A marca que veste o Valério Avenida Cauê 322B Campestre 3831-7595 Momento Esportivo Momento Esportivo Boa noite amigos Voltamos aqui com o programa Momento Esportivo Agora são 18 horas e 6 minutos A gente está aguardando aqui a chegada do Samuel de Pado Que foi eleito na semana passada O novo presidente da Liga Itabirana de Futebol Amador Agora a gente tem a esperança aí de que novos tempos na Liga Tragam de volta o nosso Campeonato Amador Que está sem campeonato há dois anos A gente precisa restaurar o campeonato Essa situação do Campeonato Amador começou Quando o atual presidente O que ainda não deu posse para o novo presidente Ele resolveu Ele resolveu comprar uma briga com a justiça Quando ele se negou a fazer o registro no Conselho da Criança e do Adolescente Aí a partir desse momento a prefeitura ficou impedida De passar dinheiro Dar o dinheiro do convênio para a entidade E agora assumindo o novo presidente A gente tem um presidente aí mais Talvez mais preparado Digamos assim Era um senhor formado em direito Uma pessoa experiente Que lida com o futebol amador há muitos anos E por lidar com o futebol amador há muitos anos Eu acho que ele tem mais sensibilidade para tratar com as pessoas Ele é bem visto e querido por todos os clubes da cidade Tanto que era o responsável pela maioria das defesas lá no Tribunal de Justiça Desportiva Quando algum atleta ou dirigente estava sendo julgado Então eu acho que ele vai ter tudo para fazer E uma ótima gestão O nosso amigo Samuel de Pado Que está a caminho aqui da rádio Deve estar sendo atrapalhado aí pela chuva Essa chuva que não para de cair em Itabira há três dias A gente tem que lembrar Que o campeonato amador É muito mais do que só uma disputa de futebol aqui na cidade O campeonato amador É um trabalho social que é desenvolvido aqui na cidade E esse futebol afasta as crianças do mundo do crime Porque quando uma criança está à toa Uma criança está lá sem fazer nada Enquanto ela está com o tempo livre Ela está literalmente na mão dos malfeitores E das pessoas que querem fazer o mal Então é muito fácil uma criança que está sem atividade Acabar indo parar no mundo do crime O futebol amador tem esse papel social importante Que ele afasta as crianças dessa possibilidade Porque ocupa o tempo delas E além disso Eles passam várias horas Vários dias durante a semana Treinando para Para fazer bons jogos no final de semana Esse envolvimento com o esporte Não interessa se é só o futebol amador Ou se não Qualquer esporte na verdade Qualquer envolvimento com o esporte Ajuda a tirar as crianças do caminho ruim Do caminho do mal E a gente espera que com a retomada do campeonato amador A gente tenha até uma certa redução na criminalidade da cidade Porque é fato conhecido que quando a gente tem muitas crianças assim com o tempo livre Acaba que o número de crimes na cidade aumenta E isso é público e notório Haja visto que há pouco tempo foi apresentado um estudo feito por um professor da FUNSESE E nesse estudo 75% das pessoas que estavam envolvidas em crimes Estavam na faixa etária que disputa o campeonato amador de Itabira Abaixo dos 25 anos E ao mesmo tempo eram pessoas com mais de 10 horas por dia livres De ociosidade Por causa disso A gente bota aí muita fé De que o campeonato amador vai resolver esse problema Vai ajudar a resolucionar esse problema Vai tirar as nossas crianças e os nossos adolescentes Dessa possibilidade de entrar para o mundo do crime Agora vamos para mais um intervalo A gente retorna daqui a dois minutos Aqui Morumbi São Paulo Na frente o Tricolor São Paulo 2 Grêmio Grêmio 0 Moabarak Moabarak Moabarak